Olá, eu sou o Clóvis Lima, colaborador do Grupo Espírita Casa do Caminho e também da Uzi Campinas. Continuando com os nossos resumos dos capítulos de O Livro dos Médiuns, hoje eu trago o capítulo 27 da segunda parte, das Contradições e Mistificações. A pergunta é, nos dias de hoje existem contradições entre os Espíritas? Bem, esta pergunta vai ficar no ar. Nós vamos voltar à segunda metade do século XIX. Na época de Kardec, os adversários do Espiritismo costumavam apontar contradições entre os Espíritas e no ensino dos Espíritos. Kardec rebatia sempre, dizendo que essas contradições são mais aparentes do que reais, porque não atingem os princípios fundamentais, o alicerce da doutrina espírita. Quais são as causas das aparentes contradições nas comunicações espíritas? Ignorância de certos Espíritos, embuste dos Espíritos inferiores, vontade do Espírito segundo os tempos, lugares, pessoas, circunstâncias. Insuficiência da linguagem humana para exprimir coisas do mundo espiritual. Insuficiência dos meios de comunicação para exprimir o pensamento dos Espíritos. Interpretação que cada um pode dar a uma palavra, a uma explicação, segundo as suas ideias, seus preconceitos, seu ponto de vista. E olha a sabedoria de Kardec na conclusão. Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. Existe um meio simples de se preservar das mistificações? Sim. Não pedir ao Espiritismo aquilo que não é sua finalidade. E qual é a finalidade do Espiritismo? Melhoramento moral da humanidade. Se não queremos ser enganados, não nos afastemos desta finalidade. Porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral. Desse modo, só é mistificado aquele que se deixa mistificar. E se ele é mistificado, é porque merece. E atenção, muita atenção, devemos suspeitar das previsões com época determinada, dicas relativas a interesses materiais, nomes que os Espíritos tomam para dar veracidade às suas palavras, teorias e sistemas ousados ou com aparência de novidade, Enfim, tudo o que se afasta do objetivo moral das comunicações. Em resumo, contradições do Espiritismo? Elas são apenas aparentes. Não atingem os princípios fundamentais da doutrina. Mistificações? Sim, existem. Mas existe também um meio simples de se preservar delas. Nunca se afastar do objetivo primordial da doutrina espírita, que é o melhoramento moral da humanidade. Muito obrigado. Deus nos abençoe. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.